É FIM DO DIA 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 Direto da Praça da Apoteose O Rapa ao vivo É FIM DO DIA 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 100,5 Manatona da Alegria Direto da Praça da Apolose Eu preciso da mão de vocês, de todas as mãos do cupom Pessoa no final Aqui bacana E elas se mexem, se mexem, se mexem No domínio Check this out Oh, hi Oh, hi Oh, hi Oh, hi Você está feliz, hein? De uma maneira geral E somos finos Aqui agora brilhando como o sol Somos luzes que falam o sol no cal E vozes aqui no lugar do canal Nós estamos aliando o tiro com a sol Hoje as senhoras vazias, vizinhos do cal Mas sempre ele canta, vendo quem vai Tô com a vida que tem a mania Aqui já na alegria, motivação Hoje diz aqui, não é que não Aqui tá a mágica, meu irmão Aqui agora no ar que rodeia Do som que nos cerca, no olho que vê E não consegue tocar Ai que tal o segredo, meu irmão Que pulsa no peito, que sente Não julga que tira do céu, é sempre Na cidade não dá pra explicar Ai que tal o mistério, meu irmão Descobrir o que liberta o sol Que faz lura Furação escura, escura, escura E esquecer ao menos uma noite E medo mal, melhorar E te segurar Nós estamos aliando o tiro com a sol Todos os dias as senhoras vazias, vizinhos do cal Não, não, não Mas sempre ele canta, vendo quem vai Então se familiar não tem a mania Dia, chora, alegria, motivação Pode dizer que não Vai que tá mágica, meu irmão Leve a tua peça, plugado no peito Mostrando outro jeito, batendo de frente Com bicho ferro, com bicho ferro Leve a tua peça, plugado no peito Mostrando outro jeito, batendo de frente Com bicho ferro, com bicho ferro Pense quanto impulso vai de tudo ao seu redor Pode ser sempre melhor Pense quanto impulso vai de tudo ao seu redor Seu redor Felizes de uma maneira geral Geral Estamos vivos Aqui agora abriando como o cristal Somos luzes Que vai escando o cal E vozes Olhem no canal e amarram Nós estamos aliando o tiro com a sol Todos os dias as senhoras vazias, vizinhos do cal Mas sempre ele canta, com bicho ferro Se for melhor que tem a mania Dia, chora, alegria, motivação Pode dizer que não Vai que tá mágica, meu irmão Vai que tá mágica, meu irmão Oh, 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 oh! Aqui tá a mágica Oh, mágica Oh, mágica Oh, mágica Alegria que radia Leve alto o avesso, plugado no peito Mostrando outro jeito, batendo de frente Com o bicho feroz Com o bicho feroz Leve alto o avesso, plugado no peito Mostrando outro jeito, batendo de frente Com o bicho feroz Com o bicho feroz Pensa Aperta o sol Que faz um buraco Fura sombio escuro, escuro, escuro E esquecer ao menos Uma noite O medo mal real Que te segura Nós estamos na linha do tiro Caçando os dias, senhoras vazias Vizinhos do cão Mas sempre lhe cantando No que vão Doce família que tem mania Viajar, alegria, motivação Onde dizem que não Aqui tá mágica, meu irmão Onde dizem que não Boa noite, Xangô. Boa noite, Apoteose. Boa noite, Rio. Direto da Praça da Apoteose, o Rapa, ao vivo. Direto da Praça da Apoteose. Quando o coração bateu veloz, saudade foi embora. Vida começa agora, se não te dão, não sou ninguém. Depois que te encontrei, alguma coisa me fez tão bom. Sou feliz, sou feliz. Posso perceber ao meu redor, outros planos, outra cor. E se essa vibe nascer melhor, ou vai vir, melhor deixar crescer. Noite chegou, o mistério aberto, uma boa noite chegou. Mas o Diego já, o quarto cheio de flor. Alguém vai te esperar, quando você chegar. Quando o coração bateu veloz, saudade foi embora. E se essa vida começa agora, se não te dão, não sou ninguém. Depois que te encontrei, alguma coisa me fez tão bom. Sou feliz, sou feliz. Sou feliz, sou feliz. Passo a perceber ao meu redor, outros planos, outra cor. E se essa vibe nascer melhor, ou vai vir, melhor deixar crescer. Oh, vai vir, vai vir. Oh, vai vir, vai vir. Noite chegou, uma estrela caiu no mar. Boa noite, chegou, anjo de Evangelho. Um barco cheio de flor, alguém vai te esperar, quando você chegar. Oh, vai vir. Noite chegou, uma estrela caiu no mar. Boa noite, chegou, anjo de Evangelho. Um barco cheio de flor, alguém vai te esperar, quando você chegar. Oh, vai vir. Roa noite, angotinho, chanotinho. Roa noite, chanotinho. Rio Kid Ririo faz barulho pra cá! Roa da moça! Você está ouvindo a transmissão da Maratona da Alegria Direto da Praça da Apoteose 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 Direto da Praça da Praça Direto da Praça da Apoteose Direto da Praça da Apoteose Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina, cria E nos dá juízo Essa é a luz que eu preciso Luz que ilumina, cria E nos dá juízo Vou lá com a maré Sem se distrair Tristeza e pesa Sem se entregar Palma vai passar Palma vai passar Alvo e a porta Estou com a metade de lança Vou lá com a maré Sem se distrair Navegar é preciso sina Vou tirar de cansa Tristeza e pesa Sem se entregar Palma vai passar 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 Interesse, valeu, valeu, é boéu Passa e chama, tira pro pé Passa, 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 gente A gente ainda se mostra primeiro Um anda cega, outro assim o mar Olha pro mundo Um anda cega, outro assim o mar Assim o mar Olha pro mundo Brindo a casa Brindo a vida Pesamores, minha família Brindo a casa Pesamores, minha família É, atirei, meu irmão É, atirei, meu irmão Má de gente eu tenho por licença Má de gente eu me sinto por inteiro Eu acordo com o barra e sacra Esporte na cabeça Eu me rendo Pássimo da cruz O dia Peça a luz que eu preciso Luz que ilumina Cria Ilustra o juízo Peça a luz que eu preciso E aí, Dijonel Pesamores, minha família Pesamores, minha família J.C.G. Strabi Dijonel